Gente, a gente não sabe hoje quando um cara é homem ou não, né mulheres? Tá horrível, essa é desesperada, gente. Não, mulher, ninguém sabe não. Eu queria que acesse essa luz e queria fazer uma enquete. Alguém aqui na família tem um viadinho? Não acredito. Cheio de viado e falo, esse aí não tem um viadinho na família de vocês, não ouviram? Sabe o que vocês não sabem? Porque existe bicha agulha. Bicha agulha, eu vou explicar. É aquelas bichas que levam no buraco e não perdem a linha. Como é que vai saber? Agora, minhas amigas, hoje vai mudar tudo. Eu vou ensinar vocês como se conhece viado. Minha filha, porque a situação tá séria. É o seguinte, se você arranjar um namorado, anota na caderneta. E ele tiver mais de 30 anos e for malhado, é viado. Quem gosta de homem musculoso é viado, minha filha. Mulher gosta de estabilidade e dinheiro. E outra coisa, se alguma menina aqui tem algum namorado que cria gato, pode entregar. Mulher, se você tiver um namorado que cria gato, largue, porque ele é viado. Minha filha, gato não passa de um cachorro. Miau, miau, isso é viadagem, mulher. Tu chega na casa, sua namorada, ele todo barbudo. Sani, sani, miau. Isso é viadagem demais, mulher. Homem que é homem, queria pitbull e hot wine, minha filha. E outra coisa, gente, olha, pra vocês conhecerem viado é o seguinte, essa receita é muito prática. Você vai e sai à noite para o Mucurip Club. Aí você pega um pano de seda, leva dentro da bolsa, um pedaço de pano de seda. Você encontra o rapaz, nem perca tempo. Você tira o pano de seda da bolsa e pergunta, que pano é esse? Meu amor, se ele disser, ai, é seda. É viado, não conhece pano. Que pano é esse, meu filho? Querente ser honra.